E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa USP Kill Confirmed. Pra você ganhar essa USP é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a sua opinião se o time da Kaus cheatou ou não cheatou e deixar o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Então galera, isso que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje aconteceu ontem. Eu preferi esfriar a cabeça e tudo pra fazer esse vídeo. Porque realmente eu fico muito puto com umas coisas dessas. E muita gente pode vir falar, Saulão, você tá julgando sem ter provas o suficiente. Mano, pra mim, Saul, o que eu vou mostrar pra vocês hoje já é provas o suficiente. Ai, mas que o anti-cheat tem que detectar pra poder dar o banimento. Mano, programação é uma coisa muito mais complexa do que a gente pensa. E se você for pensar, é muito simples. Um programador muito bom conseguir fazer algo indetectável. Então, sim, é possível cheitar mesmo com anti-cheat de qualquer desgrama de campeonato ligado. Então, eu preferi esfriar a cabeça porque se eu tivesse gravado ontem, eu teria falado um monte aqui. Então, eu dormi tranquilo, acordei, tomei meu café da manhã. Agora são 11h30 da manhã e só agora que eu vou vir gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês. E eu acho, sim, importante eu fazer esse vídeo. Eu acho muito importante eu fazer esse vídeo. Por quê, mano? Porque é uma parada que, sério, desanima qualquer um. Se isso ficar do jeito que tá, vai desanimar qualquer um. Eu não vou falar que o CSGO vai morrer, mas vai desanimar um pouquinho qualquer um. Jogador profissional, jogador for fun, jogador que só liga pra skin, vai desanimar. Então, se você é novo aqui no canal, eu peço. Hoje eu vou pedir do fundo do meu coração, porque é um conteúdo até um pouco mais chato. Então, eu não vou ficar pedindo muito. Mas se você puder se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o like, você vai me ajudar bastante a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube. E eu não queria falar isso nesse vídeo, mas eu tenho, porque eu tenho um contrato assinado e todos os vídeos aqui do canal são patrocinados pelo CSGO.net. Então, eu tenho que fazer isso. Não achem que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra ganhar dinheiro em cima. É porque eu tenho, eu tenho um contrato assinado. Todos os vídeos aqui do canal são patrocinados pelo CSGO.net e pelo Market CSGO. Então, se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link do site tá na descrição. Aí você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza meu cupom promocional, que é SAULO. S-A-U-L-L-O. Você vai ganhar 35% de bônus fazendo o depósito, utilizando o meu cupom. Aí você adiciona fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário ou por transferência bancária, você clica aqui em Via G2AP, seleciona o método que você quiser, utiliza o cupom SALO e coloca o valor que você quer depositar. Além de ganhar os 35% de bônus, utilizando o cupom SALO, você pode se fazer sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de junho é de uma Bayonetta Gama Adopter, no valor de R$3.500. É só utilizar o cupom SALO que você já está participando e mandar print no formulário que está na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom SALO, o maior print você vai conseguir e assim você vai ter mais chances de ganhar o sorteio. O link do formulário e do site está na descrição. Eu estou com 600 dólares aqui, eu vou ser bem breve aqui. Vamos abrir caixa de faca. Vamos abrir aqui 3 caixinhas de faca. E as 3 facas que vierem a gente coloca no contrato e fica com a skin que vier, pode ser? Dá, ele não veio nenhuma faca interessantíssima. A gente abre aqui uma Magic, só pelo roleplay. Opa, foi bom o Magic. 510 dólares. Deu. É, veio uma talão, deu ruim. Eu ainda tenho 21 dólares. Vou abrir duas do Saulinho. Opa, veio uma aqui o Conformity e uma Asimov. Eu vou pegar essa aqui o Conformity para sortear para vocês. Todos os vídeos aqui do canal tem sorteio, então eu vou pegar essa skinzinha para vocês. E está aqui a USP, vítima confirmada de vocês. Para participar do sorteio dessa USP é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar se você acha que os caras chitaram ou não chitaram e deixar o seu trade link do lado. Boa sorte a todos. Então vamos lá, agora vamos começar a falar sobre essa parada. E vamos ver aqui as evidências que a gente tem. Que basicamente ontem aconteceu um jogo da MBR contra a Caos. E tiveram vários clipes mostrando algumas coisas que principalmente esse jogador aqui fez. Esse tal desse Leaf. Então eu peguei os 15 clipes que mais tiveram visualização no canal deles nas últimas 24 horas. E vamos que vamos. Bom, até agora a organização, nem a Valve, nem ninguém falou sobre. Porém, alguns jogadores profissionais de CSGO comentaram no Twitter. E depois que a gente vê tudo isso daqui, a gente vai para o Twitter ver o que os jogadores profissionais e quem realmente entende de CSI falou sobre isso. Ontem, inclusive, o Gaules fez uma live, mano, com muita gente comentando sobre. Gente defendendo a galera da Caos. Gente falando que eles merecem o benefício da dúvida. E gente falando que eles realmente estão chitados e não tem nem como defender eles. Então vamos lá. Primeiro clipe, o nome do clipe é Puxou a Mira. Vamos dar uma olhada. Opa, peraí, peraí. Vamos voltar aqui. Ah, foi o Xepa que matou. Não foi nem o Leaf. O Leaf matou, tá. Nesse clipe aqui, eu, quando eu assisti pela primeira vez, eu achei que o Leaf tinha matado o TRK. Aí, porque não dá para ver o TRK. Mas não, quem matou foi o Xepa lá embaixo. Então, olha só, ele vai matar agora o Taquinho com uma puxada legal, mas ok, nada demais. E eu acho que o problema foi aqui, ó. Depois que ele matou o Taquinho, reparem, vou colocar na velocidade 0.25. Ele matou o Taquinho e olha a mira dele aonde que vai. Dá para ver claramente que a mira dele cravou justamente na cabeça do Fer, que está lá na região do arco. Olha aqui. Se falar que não... Aqui não dá para pausar. Tá, vou tentar fazer uma coisa aqui. Ó, se falar que a mira dele não cravou na cabeça do Fer, mentiu, mano. Olha aqui, ó. Ó, e deu uma cravadinha boa. Não foi só, tipo, passou em cima. Cravou no Fer. Ó, novamente. Atirou e... Ó, dele. Cravou no Fer. Tanto é que a mira, ela deu de passar. Ó, ela deu de passar pelo Fer. E voltou e cravou no Fer. Ó. Ó, matou o Taquinho. Ó, deu de passar e voltou e cravou no Fer. Só que isso foi muito rápido. Se você ver na velocidade 1.0, tipo, foi uma... Ó, foi uma coisa assim que tipo... Pá. Vamos voltar aqui de novo. Ó. Mostrando várias vezes para não faltar... Ó, Bailey. E aí você pode falar... Ah, não, o Salon, ele deve ter assustado. Ele pode ter achado que tinha alguém dentro do bombe. Ok, um argumento válido. Ele puxar, porque às vezes pode aparecer alguém dentro do bombe. Vamos ver se esse lugar onde a mira dele foi poderia ter alguém? Eu acho que não. Quem que mira? Tem que ser um gigante. Tá, esse clipe aqui eu acho que já vimos tudo que tínhamos para ver. Agora, puxada pela parede. Vamos dar uma olhada. Esse daqui eu ainda não assisti, confesso. Eu acho que não, pelo começo do clipe. Vamos ver, eu acho que esse... Ah, não, já. Se for um que ele cravou ali no sapão, pode ser que eu tenha visto. É, já vi esse clipe aqui já. Inclusive é um dos que mais tá gerando rebuliço. Ó, aqui ó. Foi esse o meu problema. Ó. Passou. É o Leaf novamente? Eu acho que é o Leaf. De novo vou fazer um... Exatamente, é o Leaf. O Leaf... Aqui ó. Mais ou menos uns 17 segundos ele começa, ó. Ele começa um spray. Ó, deixa eu colocar na câmera lenta. Que isso aqui vai ser difícil um pouco da gente ver. Porque foi... O cara colocou na câmera... Ó. Ele começou o spray. Do nada ele puxou para o taco aqui em cima. Vou mostrar para vocês. Eu não sei se está... Ó, começou o spray. Do nada a mira dele subiu aonde o taco está. E o próprio Murilo RT, para quem não conhece, ele analisa cheaters e tal no canal dele. O próprio Murilo já falou. Não precisa necessariamente cravar na cabeça do inimigo. Porque às vezes o cheat dele está configurado para ir próximo. Tá ligado? Para dar uma ajuda para ele conseguir acertar o inimigo. E isso daqui, ao meu ver, é um cheat mal configurado. Que vazou, tá ligado? Vazou. A mira dele veio... É que eu não estou conseguindo pausar sem esse negócio na... Pera aí, eu vou conseguir aqui. Pera aí. Ó. Subiu. Foi exatamente onde o taquinho estava, mano. Bom. E ele continua atirando aí, como se nada tivesse acontecido. Tá, vazou. Vazou. Vamos ver esse aqui. Eita preula. Mas esse aqui já não é o Leaf mais. Ó. E vê acompanhando ainda. Vamos colocar no câmera lenta, porque eu acho que fica uma parada um pouco melhor para visualizar. Vamos lá. Vamos lá. O Xepa. O Xepa ainda não tinha nenhum caso, teoricamente. Ó. O Fern... Ó. Ó. Ó a mira acompanhando. Aí ele dá uma disfarçada e volta para a cabeça. Pode ser coincidência? Sim. Mas vocês não acham que é muita coincidência para um jogo só? Não é muita coincidência para um jogo só. Ó. Tá ligado? Quem que acompanha mirado na parede, tá ligado? Aqui, até aqui tudo bem, mano. Mas aqui, por que ele está acompanhando o inimigo na parede, tá ligado? Eu não consigo entender. Eu não sou profissional. Eu não manjo nada. Eu sou um Nilba no CS. Mas eu consigo ver claramente que esses caras estão com alguma coisa de errado, tá ligado? Voltando para a overpass. Ó. Ó o Leaf. Ó o Leaf de novo. Voltou o Leaf, ó. Aqui, ó. Eu estava até vendo. Aqui não... Tem alguma coisa de errado nisso daqui? Até tem, porque nenhum jogador profissional abre pixel na... Ó. Olha aqui, ó. Aqui é o lugar certo dele deixar a mira, porque a qualquer momento o inimigo pode aparecer. Ele não. Olha onde ele está mirando. Olha onde ele está mirando. Sério. Aí ele vê uma pontinha do Feiro e começa a atirar pela madeira mesmo e depois mata o Feiro. Ok. Aí ele vai dar um puxadão desse para o TRK e vira a mira, tá ligado? Vira a mira. Ah não, mas aqui temos um ponto. Temos um ponto a favor do Leaf. Perfeito? A favor do Leaf. Um ponto que eu não tinha reparado antes. Eu não tinha reparado antes. O TRK lá em cima faz uma flashbang. Ele viu que tinha um inimigo ali em cima. Aí ele virou para a granada. Então até em... Ok. Essa jogada eu consigo falar. Ok, Leaf. Você tem um álibi, digamos assim. Olha só. Ele viu a flash. Virou para a flash. Perfeito. É. Eu não tinha visto isso antes. Ele vai chegar a finalizar o TRK. Eu acho que não. É. O Leaf tem um álibi para essa jogada. Para essa jogada ele tem esse álibi. Jogada Vakkaos. Vou ver. Esse clipe eu não ouvi também não. Eu não entendi o porquê desse clipe. Aí eu não ouvi nada demais. Tá. Eu acho que essa jogada aqui foi mais coincidência. Se eu não me venho sincero. Essa jogada aqui foi mais coincidência. Eu não sei se esse MC é aqui. Pode ter vindo uma informação externa falando que o Fallen está no escuro alto. Ok. É. Caralho. Pera aí. Não estava na mira dele, mano. Se ele matasse o que estava pulando. Deixa eu ver se vai estar na mira dele. Não apareceu na mira dele. Não apareceu na mira dele. E ó. O Fallen ia aparecer e puxou para o outro cara. Puxou para o KNG a mira, mano. Cravou no Fallen. Vamos ver. Real. Esse Venet aí também está esquisitaço. Ó. Ó. O cheat não precisa cravar certinho em cima, mano. Mas por que caralho se o cara mirou ali, tá ligado? Por que que o cara mirou aqui, mano? Por quê? É parede. Mas tá bom. Vamos. A mira desse Leaf é muito esquisita. Esse Venet desse Leaf. É muito esquisita a mira desses meninos, mano. O Feiro estava marotado na Smoke. Alguém pegou ele na Smoke, ó. Aqui, ó. Ó. O Feiro estava na Smoke. E o John matou o Feiro na Smoke sem ter evidência nenhuma do Feiro ali. Pode ter sido um pre-fire na Smoke? Pode. Tá. Aqui é um clipe de outro jogo. Me bear contra a Envy. Hum. Tá. John cheatado. Estão falando que esse John aqui também tá cheatado. Vamos ver. Eita! Deu pra ver o Taco ali? Ah, tá. O Taco atirou. Mas tá, mano. Muito esquisito. Tá. Tá. O Taco mostrou que ele estava ali. Ok. Bom, rapaziada. Mostrei tudo de evidente que eu tinha aqui pra mostrar pra vocês. Agora eu vou vir aqui no Twitter. E vou abrir o perfil de quem mais falou sobre. Gauleis. Tweets e respostas. O Gauleis comentou bastante sobre. Olha só. Logo depois do jogo, o Gauleis comentou isso aqui, ó. CS na net pode ser duro às vezes. Eu não coloco a mão no fogo por ninguém. E no fim, se der merda, o Valorante tá de portas abertas. Então. O Gau tava muito puto. Cadê o John Kleber pra entrar no server para o Arthur? Se você ficar omisso a isso, você é conivente. Os caras tão... Não tá puro. Cadê o bandeira? Cadê o juiz? Tem que pôr pressão. Perto desses malucos, o SPX era uma criança de 5 anos. Pura de 5 anos. É brincadeira se ficar assim. Eu fui testemunha de um crime. O Gauleis falando. E o Fallen. O Fallen comentou. Eu não gosto de acusar ninguém de trapaça sem provas. Já fizeram isso no passado comigo. E pode ser uma grande injustiça. Vamos aguardar o campeonato, averiguar e é só o que podemos fazer. Eu achei os clipes enviados suspeitos, sim. Um dia vamos falar que foi incidência. Espero que esteja curtindo, tribo. Billion. É... Acho que isso aqui foi o do Gaule. Vamos ver o Fallen. Logo abaixo desse tweet do Fallen que eu já li pra vocês, ele falou. Peço que não ofendam nem tomem partido contra o adversário antes de uma posição oficial. Muita gente ameaçando o garoto, etc. Isso não é bacana. Realmente ameaçar o garoto não é bacana, né? Aí o Tarik postou aqui, ó. O Tarik postou. O Playground ainda está aberto para negócios. Aí o Tarik foi e postou isso aqui, ó. Não vou mentir. Os clipes de mira parecem esboçar para mim. Eu não estou dizendo nada. Eu nunca entendi como esse tipo de coisa acontece tão regularmente para algumas pessoas. Exato. O Tarik é um profissional falando que, tipo, é muito esquisito uma pessoa ter tantas jogadas suspeitas em uma única partida. Tipo, aí o Fallen cravou a mira no cara na parede. Uma vez no jogo. Esse aqui não. Esses caras... Um monte de clipe. Tá ligado? Aí o Fallen foi e comentou aqui. Três Unlocks flagrantes da mesma série. Dessa maneira. E uma carinha de uou. Aí o Richard Lewis, que gosta de causar, né? Esse Richard Lewis gosta de uma treta. Lembra quando as pessoas estavam dizendo sobre você? Sem evidência não é realmente legal fazer, homem. Aí o Fallenzão foi e falou, tipo, fiquei surpreso com os clipes. Minha opinião é que há algo estranho nisso. Acho que não escolhi minhas palavras corretamente em inglês. Me desculpe por isso. Tipo, o Fallen pediu ainda desculpas pelo... Foda-se. O Richard Lewis vai tomar no... É. Vamos ver outros jogadores da MBR. Taquinho. 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 Tweets e resposta. Ele postou aqui. Another day, another drama. Tipo, outro dia, outro drama. Perfeito. Aí ele postou um vídeo comendo uma pipoca. Tipo... Não, ele retuitou um vídeo que ele já tinha postado comendo uma pipoquinha. Tipo, assistindo a treta, tá ligado? Ah, fiz uma pipoquinha pra assistir o fogo no parquinho. Eu acho que foi isso que ele quis entender. GGWP 2x0 contra a Envy. Né, novos jogos amanhã. O BRTT do LoL postou assim. Sério que chita em um camp de CS e vai ficar por isso mesmo? Quarentena vai acabar com CS. Porque realmente, tipo, o campeonato na internet é foda. Tem que ser presencial pra dar uma certeza maior. A não ser que reúna apenas times, tipo, que já passaram pela LAN, entende? Tipo, eu não conheço esse time da Cal, sendo bem sincero. Não sei, tipo, se eles já jogaram LAN. Ou se eles jogam LAN do mesmo jeito que eles jogam na internet. Mas vamos lá. Aí o Taquinho foi e comentou só uma risada. Foda-se. E ficou por isso aqui. Vamos ver o Fer. Fer God. O Fer manteve a calma, só escreveu GG. GG versus Envy. Um dia estranho. Ok. Um dia estranho. Night, night. Tipo, foi dormir e boa. Vamos ver o KNG, mano. O KNG gosta de uma briga, hein? Meu Deus do céu. Acaba a corona. Tá angustiado. GG 2.0 versus Envy. Vamos pra cima. Mas vou te falar que tô quase ficando louco. João R. Kozak, que é o psicólogo da MIBR. Preciso de um atendimento. E ele ainda postou uma carinha de nojo. Tá ligado? Vamos ver também o que o TRK falou. O TRK não falou nada. GG 2.1 contra a Cal, 2.0 contra a Envy. Primeiro jogo às 4 horas. O TRK não falou nada. Vamos ver o Twitter da Cal, se a galera tá indo aloprar lá, mano. Eles postaram há uma hora atrás a sugestão de quem ele pode seguir. O Gaulês e o Vito. E o KNG, no caso. Dullbit. Eu não sei o que significa. Duvido. Nossa, que filhos da puta, mano. Tipo... Eles postaram aqui, tipo... Aqui tá. Você pode gostar. Aí eles postaram, tipo, duvido que eles vão gostar. Ah, um torcedor da Fúria falando que a MIBR tá chorando muito. Então, galera, basicamente é isso que eu vim mostrar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. De coração, eu fiquei chateado com a situação porque... É foda, né? É complicado. É... Tem muita gente aí falando que se a MIBR ficar fora do Major Rio por conta desses negócios... Vai ter que quebrar pau, mano. Eu vi isso no Twitter, no Instagram e tal. Mas é isso, rapaziada. Eu vou indo nessa. Deixem nos comentários o que vocês acham. Se tá chitado, se não tá chitado. Se o Saul não tá chorando. Se o povo aí tá chorando demais. Mas é isso. Um beijão de saldo pra todos vocês e... Fui. Tamo junto, mans. Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí E aí Amém.